A inclusão da educação física no processo seletivo do Enem trouxe grandes responsabilidades para os professores, principalmente da rede pública de ensino. E como isso vem sendo aceito pelos professores e alunos? É importante, porém eu acho, eu considero uma faca de dois gumes, porque o lado positivo é que a educação física começa a ocupar o seu espaço. Mas, como a educação física ainda, por alguns, é mal vista, se o professor não estiver bem fundamentado, ele pode com isso denigrir de vez a imagem da educação física. Agora, a partir do momento que o professor está capacitado e bem fundamentado, a gente vai cada dia mais ocupar o nosso lugar na sociedade. Rita Cláudia explica as vantagens que o Enem traz para a área da educação física. A inserção da educação física no Enem, ela traz, ao meu ver, um grande avanço para a área. Primeiro porque, como a educação física é um componente curricular, nada mais justo do que esse componente curricular estar inserido no Enem, como os demais componentes curriculares. A partir dessa inserção, a educação física, ela ganha uma valorização na escola em função de todo um projeto de escolarização da educação física que precisa ser revisto. Então, nesse sentido, os alunos não vão dar mais valor à educação física de forma pontual no terceiro ano, mas ao longo da sua escolaridade. E orienta como os alunos devem se preparar para as provas. A educação física, ela engloba cinco grandes temas, que é a ginástica, o jogo, o esporte, a dança e a luta. Então, o aluno deve ter acesso a todos esses temas, e não apenas ao exercício físico, a ginástica ou ao esporte como uma prática hegemônica, mas todos esses temas da cultura corporal devem ser apreendidos pelos alunos.